edits Você vai ter um mau tempo ? ITC Você vai ter um mau tempo ? Você vai ter um mau tempo ? I esteUS Você vai ter um mau tempo ? Oi SANS E todos vão ter um mau tempo Tipo... Spoilers? Talvez. Eu acho que sim. Ei, moleque. Por que você fica sempre de olho fechado? Eu não sei. Por que você tem esse sorriso de merda? Ah, isso é pra mim. Ah, criança. Valeu. É mostarda. 1º de abril. Você foi que... Ah... 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 Acho que você poderia levar esse nosso... Ah... Tem jogo no seu celular. Tá merda, Samus? Depois. Com certeza. Bem, isso foi meio chato, mas... Eu finalmente tenho meu iPhone. Samus, como você poderia mentir para aqueles guarda-reais? Você não sabe mentir. É sempre um erro. Frisk, quando você tiver a minha idade, você vai perceber que você precisa mentir para se salvar de algumas coisas. Ei, vocês viram o espaguete da Frisk? Não... Mas... Eu soube que a Andanya gosta muito deles. Ah... Hoje, de fato, é um dia ruim. Valeu, irmão. Viu? É ótimo. Você é hilário... E tem ótimos amigos. Nha, ha, ha... Ah, claro! Uh... Quais são as missais secretas, Samus? Èhh... Epa, graā...